Foi descoberto por um professor de Harvard recentemente, que vai provavelmente ganhar também o prêmio Nobel de Medicina. Ele mostrou o seguinte, que, por exemplo, o ser humano ingere aquele resveratrol e aquilo vai e estimula o gene da longevidade, que chama sirtuína. Então, hoje nós estamos usando resveratrol para prolongar a vida humana. Existem multicentros nos Estados Unidos, estudos de muitos milhões de dólares, estudando o efeito do resveratrol na longevidade e na prevenção. Isso é uma das coisas, Ana, que eu estou suplementando há um ano e meio e que tu também está suplementando. Eu também já estou há um ano e meio desde que o senhor falou e eles me recomendaram, eu tomo o resveratrol. Do lado da minha cama deve ter uns 30 vidrinhos maravilhosos, que só tem efeito. Como rejuvenescer 20 anos sem tomar colágeno e voltar a ter a pele dos seus 20 e poucos anos, recentemente cientistas franceses descobriram que a verdadeira causa do envelhecimento não é o tempo passando, estresse, raios solares, nada disso. A verdadeira causa do envelhecimento é uma proteína tóxica que se acumula no corpo e come o colágeno da nossa pele. Essa proteína é responsável pelo aparecimento das rugas, do bigode chinês, que faz o rosto parecer um sorvete derretido, do pé de galinha ao redor dos olhos e pelo pescoço de tartaruga. Felizmente, os mesmos cientistas que descobriram essa proteína criaram um método caseiro simples e fácil de ser aplicado e que traz resultados quase que imediatamente. Esse método já foi responsável pelo rejuvenescimento de centenas de milhares de mulheres ao redor do mundo e agora ele também chegou no Brasil. Clica em Saiba Mais para descobrir tudo sobre esse método inovador na minha curta apresentação online. Te vejo do outro lado! Tchau! 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 Tchau!